Uma das características que tem lá no Rio Grande do Sul e que os gaúchos levaram pelo país afora, onde eles foram abrindo fronteiras agrícolas, é a tradição dos bairros, maiormente em CTGs, também em clubes, mas muito principalmente em CTGs. E dentre os grupos de baile tradicionais lá no Rio Grande do Sul, talvez nenhum deles supere a história dos serranos. Houve outros grupos musicais, há outros grupos musicais muito fortes, muito representativos lá no Rio Grande do Sul, mas os serranos são 40 anos ou mais sob o comando do Edson Dutra. E aí eles estavam animando um baile lá em Nova Mutum. E eis que aparece um guaipeca e vai dizer e vai gritar em favor do Lula. O Edson Dutra para o baile! E aí ele fala o que todos nós brasileiros gostaríamos de falar e de dizer. Escute, compartilhe insistentemente em suas redes e faça o Brasil conhecer e saber que de norte a sul existe o mesmo clamor. Fora Lula! E também o mesmo clamor, quem quiser a volta desses vermes ao poder, que vá para a Venezuela. Lá, o inferno que eles querem criar aqui para o Brasil, lá já é uma realidade. Escutem Edson Dutra, deem o joinha, comentem e compartilhem. Olhe o seu umbigo, seja homem, não seja escravo. O país precisa dos brasileiros mais do que nunca. Quando eu vejo alguém torcer a cara pelo que eu estou dizendo, me sobe o sangue farroupilha. E jamais, jamais eu vou me entregar para a comunista. Fique sabendo, moço. Fique sabendo. Aqui tem sangue farroupilha. E quem não quiser ficar aqui, nesse país verde e amarelo, tem Venezuela para ir. De lá tem 800 pessoas por dia que querem o Brasil. E tem brasileiros aqui que não querem o país que nós queremos. O seu lugar não é aqui, quem não quiser isso. O seu lugar não é aqui, quem não quiser isso.